O Ministro da Saúde, Odete Freitas, Belo Hateten, precisa ter líder nacional de S.I.M.U. Vacina, inclui líder carismático Kairala Xanana Guzmão, também o exemplo do cidadão de S.I.M.U. Banati Tuir. Mas que não é, o governante prefere líder resistência Xanana Guzmão, S.I.M.U. Vacina AstraZeneca, no dar alvo o Ministério da Saúde, não é o nome da idade, não é o nome do Nulu. A vacina era no BD, é importante, é uma boa vacina, é um exemplo para o comunidade e para o povo. Há uma grande entrevista, como eu pergunto ao BD, mas eu tenho até, a carácter, a banana é o tamanho do Ministério da Saúde, há mais de 60 anos. Se não é mais de 60 anos, eu creio que estamos com mais de 60 anos, com morbididade e front-line. O presidente do Partido CNRT, Cairala Xanana Guzmão, se não vacina Sinovac na etapa da RUAC e a Clínica Maternidade Fatumeta, não se continua se não vacina Sinovac na etapa da RUAC. Quando completa a vacina COVID-19, as regras não se implementam na Organização Mundial de Saúde no Ministério da Saúde. Fátima Pereira, Jaime dos Santos, GMN.